Oi gente, eu sou a Espelar, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo! Hihaha! Vou dar um salto incrível! Uhuuuh! Paraquedas doidão, porque eu não sou maluco! Hihaha! Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e assiste o vídeo até o final, porque esse conteúdo vai ser muito engraçado, eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Apesar do título ser um pouco chamativo e atémbreio também, fica tranquilo que não é tão violento quanto parece, tá? Ah, vai ser só uma brincadeirinha aqui pra gente se divertir, legal? Então, vamos dar uma olhada aqui e vamos ver o que que tá rolando, pessoal, nessa cidade. Eu tava ouvindo uma briga entre Arlequine e o Homem-Aranha, mas eu não sei direito por onde que eles estão. Eles são um casal que eles vivem brigando e tudo mais, deixa eu pegar esse carrinho dessa senhora. Uou! Olha isso, pessoal! O carro tá sem ninguém dentro! Melhor coisa é fazer um conteúdo family friendly, já que não tem ninguém dentro do carro e eu não preciso roubá-lo no GTA V. Ah, Stalks! Tá, deixa eu ver aqui, porque a Arlequina, ela tinha marcado um encontro comigo por aqui, porque ela pedia... Ela tava querendo que eu fizesse um favor pra ela, galera, um favor meio louco, mas eu não estou achando ela. Será que ela vai me teleportar pra onde eu estou? A Arlequina! Uou! Ela está por aqui! E aí, Arlequina? Meu, eu tô muito triste hoje, por isso que eu falei pra você vir aqui. Mas por que você está triste, Arlequina? Você é uma jovem, dinâmica! Olha que bobeira! Olha a carreira! A Arlequina! Não, Arlequina! Olha o que você fez! Ele é abusado! Peraí, eu vou fazer um jeito nele! Peraí! Vou acertar, vou acertar! Cadê ele? Pronto! Ai, eu acertou! O que é isso aí? Esses caras são muito abusados, viu? Olha aqui! Ai, vamos sair no meio da rua, vem cá! Tá! Olha, Arlequina, por que você está mais chateada, Arlequina? Eu tô muito chateada! Olha que bobagem! Eu pedi pro Coringa tirar uma postela minha e ele não quer tirar! O Coringa? É! Qual é o nome daqueles negócios, assim? É... Mas calma, Arlequina! Você não estava falando que estava namorando o Homem-Aranha? Ah, é verdade! É o Homem-Aranha! Desculpa, eu confundi! Não, a gente confundi! É porque você já ficou tanto tempo com o Coringa que acaba confundindo mesmo! É que eu não superei ainda, mas fica entre nós, tá? Você não superou? Você ama o Coringa ainda? Oi, garoto! Eu tô aqui no carro da Everest, você tem uma voz muito estranha, garoto! Descapei nessa! Ai, droga! Eu não acredito que eu precisei tirar o que eu fiz! Calma aí, deixa eu tirar! Garoto! Ah, beleza, galera! Ô, garoto, quem avisa é amigo é! Vou te dar uma rézinha aí, ó! Vamos! Ah! Tá maluco, meu irmão? Eita, pega! Explodiu a voz da coisa! Ah, agora sua voz ficou bem melhor, viu? Ah, obrigado! Mas então, como eu tava falando, esquece, isso aí é passado, eu superei já, eu tava só brincando, tá bom? Tá, tá, mas olha só, eu quero saber por que que você pediu pra marcar um encontro comigo pra gente conversar sobre um negócio da tua costela, eu não tô entendendo! Isso, é porque eu quero que você convença, o Homem-Aranha, arranca a minha costela, eu tô me sentindo tão gorda, olha isso aqui! Nossa! Olha isso aqui! Mas que... Galera, mas que doideira, a mulher tá se sentindo gorda e ela quer que os outros arranquem a própria costela dela! Tá, olha aqui, não, mas isso acontece na vida real mesmo? Ah, acontece, né? A gente come demais, né? Foge da dieta e acontece isso! Ai, pessoal, mas que droga! Vocês podem ver que esse padrão de beleza que é imposto pela sociedade é algo ridiculamente feio e as mulheres se submetem a qualquer coisa pra ficarem adequadas àquele padrão! Você sentiu isso, ô Arlequina? Ah, eu tô me sentindo gorda! O som, o som, o som do tabu sendo quebrado? Não, vinha com isso, é sério! Ele ajuda o Homem-Aranha a arrancar minha costela! Posso ajudar, mas o que esses bombeiros estão fazendo por aqui? Ah, tá uma bagunça aqui, né? Tá uma bagunça, esses bombeiros malucos, o que que... Hã? Homem-Aranha? Ele trouxe a peça que eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui, o que que foi? Ah, Arlequina, de novo você com esse papinho, o que que você quer, garota? Eu falei pra você, por favor, faz essa cirurgia em mim, era bem essa peça que eu queria mesmo. Ah, mas eu não sou cirurgião, e esse garoto? Seu filho? Olha, o Coringa falha isso, hein? Eu só acho, hein? Calma aí, Arlequina, eu vou me apresentar. Ô, Homem-Aranha, eu sou o Brick, e ela tava me chamando pra conversar comigo, porque ela disse que queria arrancar a costela, e você não queria arrancar a costela pra ela, e ela tá bolada com você, cara. Cara, eu não sou nem cirurgião, como que eu vou fazer isso, tá ligado? Ela que vai pedir pra um médico. Não, eu vou pedir pro Coringa, se você não fazer isso, hein? Ai, meu Deus do céu. Calma, garoto, toma, vai tentar ajudar essa... Ai, só não fez goia! Meu Deus, só porque ela quer fazer uma lipo-HD, Homem-Aranha? Ai, lipo-HD, lipo-HD. Então, você, você tem que fazer em mim, entendeu? Ai, que doideira. Galera, eu vou sair um pouco dessa bagunça. Pelo que eu entendi, calma aí, vamos tentar entender melhor. A Arlequina me chamou, porque ela tá bolada com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha não quer fazer uma cirurgia nela de arrancar a costela pra ela ficar... ficar mais magra. Então, ela tá pedindo pra eu convencer o Homem-Aranha a ajudar a fazer isso com ela. Mas, será que eu ajudo, galera? Isso é uma coisa um pouco maluquice pra mim, mas eu vou tentar, né? Já que ela quer tanto isso, eu espero que nada de ruim aconteça se ele fizer. E ele já tem uma britadeira, pelo menos uma ferramenta ele já tem pra fazer isso. Tá, olha só, ô Arlequina, eu vou tentar convencer o Homem-Aranha, beleza? Tá bom, vai lá, hein? Mas pra isso eu vou precisar dar uma volta com ele pela cidade sem você. Olha, você promete que vai me ajudar? Não vai meter o pé e fugir, não? Prometo, prometo, fica tranquilo. Tá bom, vou te esperar aqui, hein? Beleza. Homem-Aranha! Olha, olha... Ai, eu vou fugir de você, garoto! Não, 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 não! Cuidado, calma, vamos sair daqui, vamos sair daqui, tá muito barulho de sirene. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá. Garoto, a gente vai dar um passeio? Exatamente, eu quero dar um passeio com você, eu quero conversar sobre a sua namorada Arlequina, cara. Ai, entendi. Ai, cuidado, garoto! Ah! Ai! Tá, olha só, minha aranha. A sua namorada, ela não vai mais ficar com você se você não ajudar ela a fazer a porcaria da cirurgia na costela, cara. Ai, cara, mas isso é um pouco quanto perigoso. E se eu acabar acertando o coração dela? Não, você não vai acertar o coração dela, né? Você mira na costela e tenta britar a costela dela até arrancar a costela, entendeu? Minha precisão não é tão acirrada assim, garoto. Eu não tenho a precisão de um cirurgião, né, Kiko? Ai, eu sei que o certo mesmo era ela pagar uma cirurgia num cirurgião, né, cara? Mas ela me pediu pra te convencer e eu tô tentando ajudar ela, né? Eu tô tentando te convencer. A culpa não é minha, eu também não entendo muito bem sobre o assunto. Talvez dê pra você fazer em casa, né? Tá, tá bom, tá bom, garoto. Eu tô precisando espalhar minha cabeça, hein? Tá bom, eu vou fazer. Eba, consegui! Legal, agora é só a gente chamar ela pra... Eu vou dar uma ligadinha pra ela, Arlequina, dá um tepezinho pra cá no beco. Que a gente pode começar o serviço aqui, eu vou ser o enfermeiro aqui. Ah! Aqui, ó, chegou, parece... Oi, gente, e aí, vocês já se decidiram? Parece entrega da Shopee. Eu tava quase ligando aqui pro Coringa, viu? Só acho assim. Não vai ser preciso, não vai ser preciso. Parei, amor, cuidado. Isso, eu tô brincando, Benzinho. Não fica com ciúme, não. Você é melhor, entende? Fica tranquila, Arlequina. Não vai ser preciso ligar pro Coringa. O Coringa não vai ser necessário nessa missão, porque o Homem-Aranha topou. Isso aí. Quem disse que eu topei? Você tinha... Mas senhor, eu tô mega feliz. Ai, posso te dar um beijinho? Vem cá. Vem cá, gatinha. Um beijinho na bochecha. Calma, né? Eu tenho que agradecer. Tô ciumenta, tô ciumenta, amor. Sim, ó. Isso aqui é zona de cirurgia. Sai daqui. É, é. Qual é, qual é, qual é, qual é, ó, vilão? Pronto. Ai, que eu tô feliz. Arlequina, vamos começar a cirurgia. Você pode deitar aí no chão. Tá, peraí. Vou deitar, hein? Homem-Aranha. Já providencia a britadeira aí, cara. Tá bom. Calma aí. Tô preparando, tô preparando. Nossa senhora, pessoal, eu não acredito que vai rolar mesmo essa parada dessa britadeira na costela do Arlequina. Eu só quero ver o que que isso vai dar. Ah, olha, uma aranha tá passando. Pronto. Deinfeitando. É, é, é. Esterilizando, esterilizando. Isso, depois me dá anestesia, hein? Eu quero sentir água. Anestesia, peraí. Parece até que é uma aranha profissional. Anestesia. Anestesia. Calma aí, deixa eu só ver se a anestesia funciona. Calma, abre a porta. Anestesia. Não! Corre, corre, Alenquina. Calma, Moutinho. Eu não tô sentindo mais nada. Pode curar. Não, funcionou. Funcionou. Não tá sentindo nada. Não tá sentindo nada. Agora eu pego a britadeira, garoto. Então vai, então vai. Começa a abrir. Aqui, apertei. Apontar. Preparar. Ai, não quero nem ver. Não quero nem ver. Ai, não quero nem ver. Tira a costela, tira a costela. Ele tá realmente fazendo isso. Agora você vai pagar o que Adão recebeu. Vou tirar a costela da Eva. Galera, eu não acredito que ele tá realmente fazendo isso, pessoal. Mas que doideira. Isso é uma ação extremamente perigosa e imprudente do Homem-Aranha. Eu não sei por que eu fui convencê-lo a fazer isso. Droga. Tá. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Eu acho que já arrancou a costela dela. Já funcionou. Pera aí. Mais um pouquinho. Pronto. Caramba, anestesia passou. Pera aí. Pronto, amor. Tá mais magra. Muito linda. Ai, eu vou usar minha blusa nova da Gucci. Vai servir agora, porque eu não tava mais servindo. Mereço um beijinho, amor. Merece todos os beijos que você quiser, meu amorzinho. Pronto. Valeu, garoto. Bem que eu poderia confiar nessa cirurgia. Eu sou o doutor perfeito agora. Esse é o tipo de coisa que claramente não funcionaria na vida real, pessoal. Mas aqui no mundo do GTA V, como é um mundo de malucos, parece que deu certo. Olha, o Homem-Aranha já tá me metralhando. Mano, que doideira, pessoal. Mas eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeirinha aqui. Eu achei muito engraçado. Arraixei o bico. Então, é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.